Existem pessoas dentro da minha casa que não gostam muito de ervas para banhos, mas eu sei do poder das ervas e sei que essa pessoa está precisando disso. Como devo proceder? Pegue uma roupa da pessoa que ela tenha tirado do corpo, num período máximo de 24 horas. Mergulhe essa roupa no banho que você teria preparado para ela. Deixe mergulhado por 12 horas, pelo menos. Depois, retire a roupa desse preparado e coloque no barol para secar. Enquanto estiver secando, mentalize que o poder da erva está agindo não só no corpo, mas no espírito e na mente da pessoa que você deseja fazer o bem. Simples desse jeito. Depois, pegue essa mesma roupa e lave. Normalmente, coloque na gaveta para a pessoa utilizar. Boa sorte. Que essa pessoa tenha a proteção das ervas e boas vibrações dos nossos bons ventos. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.